Aqui é da Libre, São Paulo, Brasil, Planeta Terra, eu sou o Cassiano, vou estudar de salto de grupo aqui da Queda Libre, estou aqui, salto internacional, a Joy, 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 e o Jefferson, isso aí, ok, primeiro jump, tem medo? Show your hand, how do you feel now? Excited, ok, have a good jump, go there for training, come on, let's go! And my dream is to fly over the rainbow, so hot, and every day of the week we party up, in the club lovin' them models up, and every night we race them bottles up, so hot, chilling like a villain, dying by the cola bonnie, rocking on that robot fashion police get up off me, skinny jeans is up to scene, I'm fine for forza coffee, lady and balance-y, I got skin to color coffee, chilling in my man-law, if you can call me lucky and it's on to the next one, like the cat from Aussie and I'm 47, I'm smiling at all And smile to my wife, and I'm super excited! Keep trying! Go, 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 for your next one! JSCar para a Earth... Bem-vindos a Earth novamente. Boa tarde. Bem-vindos ao Brasil! Eu amo o Brasil! Muito bom! Chega aí, meu bradão! Dá um abraço aí! Parabéns aí, casal! Love is in the air! Valeu! Sejam bem-vindos! Queda livre! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando, é maravilhoso! E eu pularia de novo, Carol! Música Não sei como é que eu fui parar aqui não! Vou nem falar, eu fiquei com pé a graça porque senão não posso e é muito muita adrenalina pra mim! Música Música Música